Bom, gente, boa tarde. A gente vai fazer os preparativos do bolo, porque a mulher deu um calote na gente, a gente deu uma entrada, né? E o que aconteceu? A gente não gostou do primeiro bolo, porque ela mandou vários bolos, só que era da internet. E a gente tava pensando que era o trabalho dela, a gente não conhecia e tal, a gente, né... Vocês sabem muito bem... Depois que a gente deu o dinheiro, a gente foi pesquisar na internet. A gente foi pesquisar e ela mandou o bolo, que já tá quase perto da festa, falta uma semana pra festa. E aí ela mandou, aí a gente não gostou, a gente mandou ela trocar, né? E aí a gente mandou fazer um bolo com farol e tudo, igual a gente vai fazer agora, né? Que ela totalmente fez diferente, né? Assim, ela não tentava fazer nem um pouco igual, sabe? E o bolo que ela mandava ou era das amigas, ou era coisas emprestadas que ela tinha, entendeu? Então eu achei um absurdo isso. Fora que ela não foi profissional, porque assim... Xingou. A gente é cliente, e o cliente ele tem sempre a razão, né? E não é porque a gente queria ficar com a razão, não. É porque tava horrível, horrível, horrível. É igual diz o Ricardo. Muito cheio de remédio. Se a gente tá pagando, a gente quer o melhor, entendeu? Porque quando a gente faz, a gente faz do nosso gosto, do jeito que a gente quer. Então se eu mandei a foto, lógico que nem gêmeo sai igual. Mas pelo menos tenta fazer totalmente, assim, um pouco parecido. Um pouco parecido e que o cliente goste, pelo menos. Aí o primeiro bolo ficou com umas patas enormes, parecendo pata do cachorro. Que ela pôs lá. O segundo... Não, pata de cachorro é. Ficou enorme. Mas assim, parecia a pata do elefante. O farol ficou enorme, entendeu? Então assim, gente... Aí a gente foi falar assim... Ai, você tá desmerecendo o meu trabalho. A gente falou direitinho, porque a gente também sabe, quando a gente faz alguma coisa e a pessoa, às vezes, pode não gostar, a gente tem que saber escutar um sim e um não, né? Então a gente foi falar, ela começou a falar palavrão, que a gente não era profissional não. Não sei o que, não sei o que lá. A gente tinha alugado cadeirinha. Uma parte de coisa que a gente tinha alugado nela. Vou dizer pra você, nós não somos profissionais. A gente faz pra gente. Ou alguma encomenda que faça. Um pouco parecido, né? Mas ela falou que era profissional. Profissional desde o momento... Que fez até curso. Desde o primeiro momento ela não foi. Por quê? Ela deveria ter escutado o cliente, que somos nós, né? Mas não. E jamais falar em problema. Ela não deixou a gente falar nada. Ela já bloqueou a gente do WhatsApp. Já bloqueou. E tipo, perdemos o dinheiro. Entendeu? Perdemos o dinheiro, perdemos tudo. Entendeu? Então a gente agora comprou e eu vou mostrar pra vocês. Então chega de blá blá blá, deixa essa mulher pra lá. Entendeu? Porque se você ver a foto dela... Quando vocês forem fazer algumas coisas... Vem direitinho. Vê primeiro se tem alguma indicação, né? Vê se é o trabalho dela mesma. O trabalho dela realmente. Vá na casa dela, porque a gente não viu realmente o que era e o que não era. Então a gente comprou. Porque a maioria das pessoas fazem assim, né? A gente alugou o gato por lebre. É, né? Mas vamos mostrar aqui a nossa escolha. Vamos embora lá, porque tem muita coisa pra gente fazer, já que a gente não alugou, porque não deu pra... Falta uma semana. Né? A gente alugou. Deu até mais que o dinheiro. É. E ela ainda queria ainda mais. Eu falei assim, não, não vou dar até você terminar. Depois você tivesse dado... Porque é o certo, né? Você dá uma metade, você manda fazer uma coisa. E quando você recebe, dá o restante. É verdade. Então vamos embora. Mas... É isso. E ontem ela foi também no Bray, na 25, né? Na 25, comprar a cadeirinha. A gente já tá pintando, já tá correndo com o que aconteceu, entendeu? Então a gente não vai ficar sem cadeirinha, não, meu amor. Sem cadeirinha. Beijo pra você, amiga. Beijo pra você, se você assistiu o vídeo, tá? Recalque. Porque meu marido e minha mãe não são profissionais, não. A gente vai fazer do jeito que a gente quer, igual vocês verem aqui no canal também. Os tubetes, as outras coisas que a gente faz do jeito que a gente quer. Do jeitinho que a gente gosta também, né? É, e que é o que cabe no nosso... É, isso é verdade. Então vamos lá, beijinho, para o recalque. Viram mesmo. Bom, gente, ó. Compramos os bonequinhos para o bolo, que não ia ter, então, né? Ela mesma não tinha os bonequinhos que eu queria, né? Ó, comprei. Esse aqui eu nem conheço, mas eu conheço esses aqui todinhos, né? Então a gente comprou, né? Só isso aqui foi R$45,00 esse kit, entendeu? Mais o bolo que a gente já tinha, né, mãe? É. O bolo a gente aproveitou já, acho que umas três vezes a gente já aproveitou esse bolo. Foi do noivado. Foi do noivado, depois do casamento. Só que do noivado, era um três, né? São três, né? Mas a gente... Aí como a gente fez de biscuit, eu tirei, ó. Eu tenho um pedacinho aqui de cola. Depois a gente vai tirar o revestinho. Agora ficou assim dessa cor. Mas a gente vai revestir, né? E tudo mais. Bom, a gente vai fazer com duas partes. Isso. E ainda mais, a gente vai fazer o farol também, que eu vou deixar aqui para vocês a foto. Isso aqui, é... Vou mostrar para vocês. É um cano de tecido. Que a gente compra tecido, né? Que eu faço algumas coisas. E eu não sou costureira, não sou profissional, gente. Pelo amor de Deus. Aí ela cortou. Aí eu peguei essa... Com esse serrote aqui. Com esse serrote aqui. Porque é muito duro. Só com serrote mesmo. Com faca não dá. Tá? É. E aí temos algumas colas. Para a gente colocar em cola quente. Essa cola aqui também, ó. Essa cola aqui, ó. Cola de EVA. Vai ser como não fala o nome. A colinha. E aqui tem o coisa que a gente vai colocar aqui. Vai ser o coisa. A gente vai montar ainda, né? E aqui tem os pratinhos que a gente vai usar para fazer o farol. A gente vai montar para vocês. Estilete. O estilete. Bom, e aqui a gente tem um EVA brilhante. Olha, azul brilhante para fazer o farol. E alguns detalhes. Mostra os EVAs que a gente tem. Vermelho. Vermelho. Cinza. Verde. Branquinho. Vilás. Azul. E azul. E amarelo. Por que eu comprei... A gente comprou umas cores mais vivas, né? Porque às vezes a gente pode errar e cortar. Não, porque aqui também é grande, né? E aí é grande também. E agora a gente vai montar para vocês algumas partes. Vamos fazer devagarzinho e tudo mais. Hoje eu vou gravando para vocês. Bom, meninas. Agora a gente já vai começar a fazer já. Incapaz as bases, né? Para a gente ver como vai ficar. Não tem riscador, né? Então tem que ser com uma coisinha assim. Tchau, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto